Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre pressão psicológica. Isso inclusive foi uma pergunta lá, um tema lá, que um guerreiro me enviou lá no meu Instagram. E eu quero conversar com vocês sobre isso, afinal, como que funciona essa pressão psicológica durante a formação? Será que eu vou aguentar? Será que eu não vou? E eu também vou falar um pouco sobre como que isso, que eu aprendi lá na escola de formação, durante a minha formação, durante a minha carreira, como isso me ajudou no meu dia a dia como oficial e também, inclusive, me ajuda até hoje. Então, é mais um vídeo bizurado pra você. Todo santo dia a gente traz conteúdo aqui bizurado pra você no canal. Então, já se inscreve, já destrói o like e vamos pra mais um vídeo. Pressão psicológica. Guerreiro, se você quer entrar na escola de formação militar, você vai ter que conviver com isso. Aliás, eu te pergunto, pra qual concurso você tá estudando? Pra qual escola de formação você tá se preparando? Você quer entrar? Já deixa aqui nos comentários e deixa também alguma dúvida que porventura você tem. Tá bom? Porque todo dia, como eu falei, a gente traz conteúdos aqui pra você. Gravo vídeo aqui pra você desde 2018, tirando várias, várias e várias dúvidas. Com certeza tem muito conteúdo aqui no canal que pode te ajudar. Mas se de repente você não achou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você, se eu souber. Tá bom? Então, pressão psicológica é algo que você vai ter que lidar desde o primeiro momento. Eu lembro que quando eu cheguei na adaptação, não sei se você leu meu livro, por exemplo, né? Onde Tudo Começou. Ele tá disponível lá na Amazon, tá? Então, desde que você entra lá na formação, você já começa a levar expor, você já começa a entrar na correria. Você percebe que o dia parece que tem 80 horas de duração de tanta coisa que você faz. Aí você vai pro campo, aí você leva expor, aí você... Enfim, você sempre vai ter que tá disposto ali, né? Você sempre vai ter contato com muita, 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 muita pressão. Aliás, tem um ditado aí militar, né? Que fala que é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. E isso é, logicamente, natural. Porque uma formação militar combatente forja ali o guerreiro que vai ser utilizado, né? Em última instância, ali, num combate, numa guerra. Então, você já imaginou. Imagina aí você que já assistiu filme, você que já jogou videogame. Imagina. Tem pressão psicológica num combate ou não tem? Tem. Então, como é que você vai formar um combatente sem ter a pressão psicológica durante a formação? Não faz sentido, né? Então, você vai ter pressão quanto aos horários, quanto ao seu desempenho nas atividades. Então, tanto as atividades, por exemplo, de provas, quanto as atividades físicas, quanto as atividades no campo. Tudo isso vai envolver muita, muita, muita pressão psicológica. E você vai, com o tempo, aprender a lidar com isso naturalmente. Não fica com medo, tá? Desde já eu te falo isso. Não fica com medo de pensar que, ó, será que eu vou aguentar a SpaceX, a ESA, a AMAN? Você vai. Você tem possibilidade. Preocupe-se inicialmente com o concurso. É lógico que, quanto mais agora você tiver acesso a alguns conhecimentos, algumas ferramentas psicológicas, quanto mais você tiver acesso a isso agora, isso tanto vai te ajudar no concurso, quanto vai te ajudar na formação. Essa, inclusive, é a grande missão do Elite 1000. Nós não estamos preocupados com os nossos alunos em preparar eles somente para o exame intelectual. O Elite 1000 prepara para a carreira, tá? Para o que você vai enfrentar lá na frente. Então, você já tem que ter em mente que você vai enfrentar esse tipo de dificuldade. Porém, não ache que, ah, será que eu sou capaz? Não, não se preocupe tanto com isso agora. Agora, com o tempo, durante a formação, você fica mais safo, né? Então, por exemplo, uma coisa que no primeiro ano, lá na SpaceX, já te causava muito estresse, você já ficava muito estressado. Cara, quando você estiver no segundo, terceiro ano da mão, você nem vai ligar, você vai ficar bem mais tranquilo. Isso é absolutamente normal, porque você vai estar mais adaptado, você vai estar mais safo, né? Como a gente fala, no jargão militar, você vai estar ali mais habituado às atividades. Você vai fazer muito mais coisa com muito menos esforço. E isso acontece em qualquer coisa na vida, em qualquer empresa, em qualquer emprego que você vai ter, em qualquer área de atuação. Com o tempo, você vai ter uma desembolcância, né? Mais um jargão militar maior. Pega, por exemplo, um, sei lá, um cirurgião. A primeira cirurgia ali que ele participa, ali na residência dele, cara, ele tá ali, sei lá, suando, nervoso. Agora, imagina um cirurgião ali com 15, 20 anos de experiência, né? Logicamente, ele vai ter um outro tipo de desempenho profissional. Ele vai atuar ali, fazer coisas absurdamente difíceis, mas com muito mais tranquilidade. E é assim também durante a formação. E isso acontece durante 5 anos de formação ali do oficial, né? O cara, na SpaceX, ele é bizonho, ele demora pra fazer as coisas. Por exemplo, eu lembro que tinha amigo meu, que o cara tava no outro dia de serviço, o cara passava horas e horas e horas e horas passando a farda, preparando o material, preparando, engraxando o coturno. E aí, quando o cara já tava lá no terceiro, quarto ano da man, ele preparava ali em 20, 30 minutos e ficava tão bom, até melhor, quanto antes. Por quê? Porque o cara tava muito mais safo. Então, a pressão psicológica, ela continua acontecendo durante os 5 anos, né? Um dos campos mais difíceis que eu tive durante a minha formação foi no quarto ano da man, no último ano, que foi a CS, né? A gente teve também, no terceiro ano da man, a prova aspirante mega, né? Então, a pressão psicológica é absurda, muito, muito, muito forte, né? Mas a gente já tava muito mais safo, a gente já tava muito mais calejado, né? Era essa palavrinha que eu tava buscando aqui pra falar pra você, mas você fica cada vez mais calejado. É, uma outra analogia aqui, você pega um faixa preta e você pega um faixa branca de jiu-jitsu, né? O mesmo treino, quem vai ter mais dificuldade? Provavelmente por faixa branca, né? Porque ele não tá habituado àquilo. Então, fica tranquilo, esse tipo de pressão psicológica, ele vai acontecer, tem que acontecer, como eu falei lá atrás, né? Tudo com muita fiscalização, os instrutores das escolas de formação, eles são selecionadíssimos dentro do exército brasileiro. Mas, fica tranquilo que com certeza você vai conseguir passar por isso, porque se outras milhares de pessoas já conseguiram, por que você acha que você não vai conseguir? Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas, né? O pessoal, principalmente os novos alunos, sabem muito bem que toda hora eu bato isso, eu falo isso pra eles, porque é importante você lembrar, né? Se outras pessoas já fizeram, por que eu não posso fazer também, tá bom? Pressão psicológica, um tema bem legal aqui que eu trouxe pra você. Não esquece de deixar aqui nos comentários, se você quer algum outro tipo de vídeo, algum outro tipo de conteúdo, manda aqui abaixo que eu falo pra você. Combinado? Um forte abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!